Oi gente, que bacana! Tô aqui em Nagartse, no meio do caminho entre Lhassa e Shigartse, né? Dá uma olhadinha aqui que eu parei pra filmar aqui a cidade, né? Tão vendo esse menino aqui? Vocês acham que ele tem quanto? 14 anos? Olha, olha o que ele tá fazendo. Trabalhando. Aqui na China, que moleza, não tem direitos humanos, gente. Aqui a criança trabalha desde cedo, tá? Se fosse no Brasil, os pais já estavam sendo chamados lá no... Mas já estavam sendo chamados. Mas estão aqui, ó, trabalhando, já tá dando duro, deve estudar tarde ou de manhã, não sei. Lá no Conselho Tutelar, lembrei. Tá bom? Isso aí, gente. Valeu, aqui da China.